Olá pessoal, então vamos continuar a minha série de Aprenda Erlang para um Grande Bem. Então são estes vídeos aqui, este aqui foi o mais recente, Aprenda um pouco de Erlang para um Grande Bem 12. Eu falei sobre casamento de padrões e eu disse que no próximo a gente ia falar de guards ou guardas, vou traduzir para guardas, que são cláusulas adicionais que podem aparecer no cabeçalho de uma função para fazer com que o casamento de padrões seja mais expressivo. Então no vídeo anterior e no trecho anterior do livro, do livro do Fred Hebert, ele mencionou que o casamento de padrões é um pouco limitado e ele não pode expressar coisas como por exemplo o intervalo de valores ou certos tipos de dados. Então um conceito que a gente não consegue representar é contagem. Então por exemplo, esse jogador de basquete de 12 anos de idade é muito pequeno para jogar com os profissionais? Essa distância é muito longa para caminhar sobre suas mãos? Você é muito velho ou muito jovem para dirigir um carro? Então a gente não consegue responder essas questões simples com o pattern matching. Na verdade não foi isso que ele disse aqui, né? Ele disse que você não pode responder essas questões com casamento de padrões simples. Você pode representar, por exemplo, ter uma função que diz, olha, se a pessoa tiver até de 0 a 15 anos de idade, ela não pode dirigir, de 16 em diante ela pode. Mas isso aqui está um trabalhão, né? Então, para isso ele disse, vamos começar, vamos criar um módulo guards. E lá nesse módulo guards a gente vai ter uma função oldenoff de idade 1. E o que é que ela diz? Olha, recebe um x. Se o x for maior que o 16, retorne verdadeiro. Caso contrário, retorne falso. Maior ou igual a 16. Então, a gente já sabe como fazer. A gente vai lá no irl, a gente abre o arquivo, compila o arquivo cguards.irl. E aí a gente chama a função guards.oldenoff com 10 vai retornar falso, com 15 vai retornar falso, com 16 vai retornar falso, com 100 vai retornar falso, ou true com 200 vai retornar true. Então, qualquer valor acima de 16, ele vai retornar true. Pronto. Muito mais curto e mais limpo do que isso aqui. Então, vejam que os guards, eles até tinham feito isso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Que eles, às vezes, substituem os ifs, que a gente vê que o Erlang tem if também. Então, ele pode substituir. Junto, obviamente, com as cláusulas de funções. Que é essa ideia de você ter, por exemplo, aqui, tem duas cláusulas. Então, nesse caso aqui, já tem uma função que ele está dizendo, olha, suponha que você, na verdade, você não quer, não basta ser maior, mais velho do que 16. Tem que ser mais velho do que 16, incluindo 16, e mais novo do que 104, incluindo 104. Então, o que a gente faz aqui, é simplesmente dizer essa função, olha, aqui ele reclama que o write is tem que estar, tem que ser exportado. A realidade é 1, que ele ficou fora dele. Não sei se aqui já vem com formatador, vem com formatador, sim. E, ah, faltou salvar. E aí, eu compilo novamente. E aí, eu faço Write is. Então, 16 é verdadeiro. 104 é verdadeiro. Mais 105 é falso. 13 é falso. Já posso fechar isso aqui, né? Vou deixar aberto aqui. Minha outra janela, porque depois eu vou querer copiar os dados aqui. Ok. Write is. Então, a vírgula funciona como operador and also. Então, lembrando aqui, o end é assim, true and false. False and false and false and false and false and false and false. Acho que a diferença do end also é que ele precisa, ele avalia os dois lados, né? Deixa eu ver. Eu não me lembro qual é a diferença do end also pro end. Mais nada aqui. Uma busca aqui no Google. When to prefer and over and also in guard tests. Então, ele disse que a vírgula funciona como um end also. A vírgula, um shortcut for end. É mais fácil ver no próprio livro aqui. Faz tempo, né? Então, end or... É, cadê? Ele não falou? Eu passei. Ah, tá aqui, ó. Os operadores end or sempre avaliam os argumentos em ambos os lados. Se você quiser ter operadores de curto-circuito, use end also e or else. Entendi agora. É, o caso aqui, é que, por exemplo, quando você tem um end e o primeiro é falso, você nem olha o segundo. Essa aqui é a questão. Quando você tem um or else, o primeiro é verdadeiro, você nem olha o segundo. Então, aqui é o... Então, ele vai fazer isto aqui, vai retornar true, quando o x for menor que o 16 ou maior que o 104. Um dos dois já resolve. Então, esse aqui é o wrong age. A gente faz a mesma coisa. Formato documento. Copia o wrong age. 1. Recompila... Recompila... Guards. Então, guards... Wrong age... 10. True. Então, se for menor que 16, ele retorna true. Veja, ele nem olha isso aqui. Nós conseguimos resultados corretos disso também. Teste o que você quiser. Em expressões guarda, o semicolon atua como or else. Se o primeiro guarda falha, ele tenta o segundo, então o próximo, até que um guarda seja bem sucedido. É interessante, ele coloca um guardinho aqui. Ou eles todos falham. Você pode usar algumas funções a mais do que comparações e expressões booleanas em funções. Você pode usar operadores matemáticos. Você pode usar funções sobre tipos de dados, como é integer, é átomo. Então, ele vai falar sobre elas no próximo capítulo. Um ponto negativo sobre guards é que eles não vão aceitar funções definidas pelo próprio usuário por causa dos efeitos colaterais. Então, você não pode definir uma função sua que vai ser usada no guarda. Você não pode usar uma função que você definiu como guarda. Erlang não é uma função, ou uma linguagem de programação puramente funcional, como Haskell é. Lembrando que esse livro aqui é inspirado nesse livro aqui sobre Haskell, de Miran Lipovaka. Porque ele, o Erlang, ele se baseia, ele precisa de efeitos colaterais bastante. Você pode fazer a entrada e saída, pode mandar mensagem entre atores, lançar erros se você quiser e quando você quiser. Não há uma forma trivial de determinar se uma função que você usaria num guarda iria ou não iria imprimir texto ou pegar erros importantes toda vez que for testada sobre muitas cláusulas de funções. Então, em vez disso, Erlang, para simplificar disso, eu não confio em você e talvez o Erlang esteja certo em fazer isso. Dito isto, sim, isso aqui, o Erlang não confia em você, quer dizer, olha, você só pode usar essas funções aqui que eu deixo você usar em guards. Dito isto, você deve ser bom o suficiente para entender a sintaxe básica dos guards para entendê-las quando você encontrá-las. Nota, eu comparei vírgula e ponto e vírgula em guards aos operadores em also e or else. Não são exatamente a mesma coisa. O primeiro par vai pegar as seções enquanto elas acontecem, enquanto que o segundo não vai. É isso que quer dizer se há um erro lançado na primeira parte do guard, x maior ou igual a n, n maior que 0 e a segunda parte ainda pode ser avaliada ou o guarda pode ser bem sucedido. Se um erro é lançado na primeira parte de x maior ou igual a n, or else n maior que 0, a segunda parte também será pulada e todo o guarda irá falhar. Não, então, o que isso quer dizer é que se houver um erro sendo lançado na primeira parte deste guarda, a segunda parte será avaliada e o guarda pode ser bem sucedido. Não sabia disso. Enquanto que no or else, não. O Erlang é... Interessante. The whole guard will fail. Ah, entendi. Porque você pode usar também um or else no guard. Entendi. Então, ele é mais permissivo quando você tem a vírgula ou ponto e vírgula. Se der um problema aqui e lançar um erro, ele ainda vai tentar o próximo. Quer dizer, no caso, é mais para o or else, né? Não, talvez para o outro também. Porém, sempre há um porém, somente endalço e or else podem ser nested, né? Aninhados dentro de guards. Isso significa A or else B endalço C é um guarda válido. Enquanto que A, ponto e vírgula, B fecha parênteses, vírgula C não é. Sim. Faz sentido. Dado seu uso diferente, a melhor estratégia é frequentemente misturá-los quando necessário. É, faz sentido, mas é estranho, né? No sentido de que você tem duas coisas muito parecidas significado, mas uma funciona de um jeito, outra funciona de outro com relação às exceções. E aí você, ah, quero usar os dois, quero aninhar, vou ter que misturar. Não é a coisa mais amigável do mundo. Ok. Então esse aqui foi um vídeo mais curto. Será que dá tempo de mostrar o if? Acho que não, senão o vídeo vai ficar muito longo. No próximo vídeo eu vou mostrar, fazer uma discussão sobre um if. Quer dizer, aprender, né? Como eu digo sempre, eu estou aprendendo junto porque tem coisas que eu não lembro, tem coisas que eu já vi aqui, mas eu não lembro, tem coisas que eu já vi em algum lugar, mas também não lembro a questão do if. Eu me lembro do podcast, do Grok Podcast. Tem uma série do Grok Podcast, procurem depois no Google, Grok Podcast Erlang com José Valinho, onde ele conta um pouco a história do Elixir. E eu me lembro que tem uma parte que eles zombam bastante do if do Erlang. Talvez a gente vai aprender no próximo vídeo por que o if do Erlang é um pouco engraçado. Então nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.